Bem, agora a previsão do tempo. E olha, hoje o dia já não ficou tão abafado aqui em São Paulo. E a Fernanda Azevedo que vai nos contar os detalhes dessa virada. E ela já está aqui em nossos estúdios. Boa noite, Fernanda. Por acaso é o efeito da frente fria que chegou? É o efeito dela sim, Lu. Boa noite pra você também, pra todos. A previsão agora é de uma noite mais fresquinha e sem chuvas significativas. Amanhã esse sistema já se afasta do litoral e avança em direção ao Rio de Janeiro. Mas o alerta ainda tem pra chuva forte em todas as áreas paulistas. Há perigo de chuva frequente e volumosa no litoral norte e também no norte do estado. Na região, um temporal nessa tarde provocou o desabamento de uma ponte na cidade de Barretos. Em apenas uma hora, choveu 50 milímetros, o equivalente a 30% do esperado pro mês inteiro. Não há registro de feridos e a via já foi isolada pela prefeitura. Essa região de Ribeirão Preto, Franca e Barretos estão ainda sob alerta da Defesa Civil de São Paulo pra chuvas fortes até sábado. Aqui na capital paulista, a tendência agora é de redução do volume de chuvas, mas o vento frio que sopra do mar e a falta de sol ainda vão segurar as temperaturas. Então, entre amanhã e domingo, as máximas não passam dos 24 graus, o que é baixo pro mês de janeiro. Bem, dadas as informações aqui de São Paulo, vamos então aos destaques da previsão pro Brasil. Chuva também fazendo estragos? Muitos estragos. Lua em Tocantins, o governador decretou situação de emergência em todo o estado. 36 cidades estão alagadas. E em Santa Catarina, a passagem de um tornado foi confirmada pela Defesa Civil. Foi em Timbó, no Vale do Itajaí, foram registrados ventos de mais de 130 quilômetros por hora. Além daquele funil característico de tornados, os especialistas analisam estragos pra confirmar o fenômeno. O temporal deixou muito ferro retorcido, como vemos nas imagens, carros foram virados. Os tornados são mais comuns na primavera, mas segundo os meteorologistas, a mistura do calor, umidade e a formação da frente fria provocaram a tempestade de ontem. Amanhã, as chuvas diminuem em Santa Catarina, em Florianópolis, que é a capital 10 milímetros de acumulado. As instabilidades ganham força no sudeste, com muita chuva, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória. Olha, acumulados de até 70 milímetros na capital mineira. Essa situação deve se prolongar até o fim de semana. Então, essas regiões também estão em alerta para alagamentos e a possibilidade de deslizamentos de terra, Lu. Muito bem, dado o recado. Obrigada pelas informações, viu, Fê? Boa noite. Boa noite. Até amanhã.